Olá, meus amores, tudo bem? A nossa disciplina hoje é linguagem oral e escrita. O conteúdo trabalhando leitura de imagem. Vamos falar sobre o índio. Eles são chamados de povos indígenas, vivem em aldeia. O que é aldeia? É um conjunto de casas feitas de palha ou carnalbeira. Essas casas são chamadas de hortas e eles se organizam de povo a povo. Por exemplo, os tapebas têm uma família. Aqui moram as famílias dos tapebas, somente as famílias dos tapebas. Na outra comunidade, temos as famílias anassés. Lá só tem a família dos anassés. Família dos anassés. Como os índios se alimentam? Alimentam-se de carne, pesca, raízes, como a mandioca, a batata doce, o milho. A mandioca e o milho são importantes para a alimentação deles. Eles ficam fortes. O milho é usado no preparo, crianças, da farinha, da pifoca, dos pães, da canjica. Tudo que eles plantam são são para o seu dia a dia, para a sua alimentação. Eles também confeccionam seus instrumentos musicais. Tenho aqui a flauta. A flauta é usada pelos profissionais. Os índios produzem a deles de bambu. Aqui eu tenho o chucalho. Esse chucalho é onde faz barulho no momento da sua dança. Esse é também um instrumento usado pelos índios. Trouxe aqui um tambor. Esse tambor é uma representação do que o índio usa, que eles fazem atabaque. Eles usam o atabaque. O atabaque é um material maiorzinho, certo? Ele é de madeira, tá? Aonde faz o quê? Tem o seu som, o barulho, tá? De quê? De pele, de boi. Durante suas festas, crianças, é o momento onde os índios se divertem. Eles usam a flauta. Eles usam seu chucalho. Eles usam seu tambor. E a parte mais importante é o seu figurino, que é feito também de artesanato, da palha do coco. Vou mostrar agora para vocês como ela fica caprichada. Fica uma índia caprichada, olha. Feita de quê? De palha, tá? É feita da palha do coco. Temos também, crianças, olha que luxo. A sainha toda, para ela dançar. Olha, que capricho também. E temos um coca. Olha que lindo. Vocês estão vendo aqui? Que é feito também de palha de coco. E um acessório muito legal, que deixa muito caprichado. É o quê? É o bracelete, olha. Olha, e aí eles se pintam todo o corpo. Eles usam tintas, tá? E o importante, sabe o quê? Nossa pena. A pena é uma coisa muito importante no seu vestuário, no qual eles usam. Toda a sua tribo, toda a sua reserva, toda a sua aldeia, tem pena. E agora, crianças, só uma coisa importante. Com milho, crianças. Não deixem de comer milho. Ó, vamos destacar aqui, ó. Olha, só para mostrar para vocês, que aqui também os índios usam, tá? Olha só. Quando a mamãe comprar o milho, façam questão de abrir. E saibam que isso aqui, ó, também eles usam para confeccionar suas artes, ok? E agora, tenho aqui, ó, uau, a lança. Para quê, tia Robeliana? O índio está com muita vontade de comer seu peixe. O que ele faz? Ele vai para o rio e aí leva a sua cesta e faz o quê? Dá a lançada no seu peixe. E aí, a pesca, ele traz para a sua aldeia para dividir com seus povos, tá? Tia Robeliana, termina aqui a aula. Quero agradecer, desejo a vocês uma semana maravilhosa, cheia de felicidades e paz. Tchau!